R.D.G. Opa, não tô gripado, me dá o lança perfume que desce, que desce, que desce Opa, não tô gripado, me dá o lança perfume que desce, que desce Opa, não tô gripado, me dá o lança perfume que desce, que desce Opa, não tô gripado, me dá o lança perfume que desce, que desce Opa, não tô gripado, me dá o lança perfume que desce, que desce Opa, não tô gripado, me dá o lança perfume que desce Opa, não tô gripado, me dá o lança perfume que desce Só leitada na sua boca, R.D.G. que vai, toma safada O R.D.G. que vai te dar, só leitada na sua boca, R.D.G. que vai, toma safada O R.D.G. que vai te dar, só leitada na sua boca, R.D.G. que vai, toma safada